Pra quem investe em fundos de investimentos e é um pouco mais desavisado, não manja muito como que funciona esse tipo de investimento, se surpreendeu no último dia 31 de maio com a redução na quantidade de cotas que tinha, né? Isso acontece porque ocorreu aí o que a gente chama de come-cotas, uma antecipação do pagamento de imposto de renda que ocorre duas vezes por ano. Mas Danilo, eu não resgatei o meu investimento, mesmo assim eu paguei imposto de renda? Sim, nos fundos de investimentos há essa antecipação de imposto de renda, segura o dedo, fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te explicar tudo, como que funciona o come-cotas, por que que foi criado, como que funciona o cálculo, quais os FIIs que cobram, quais os FIIs que não cobram e por que que isso é um ponto negativo, bastante negativo, do investimento em fundos de investimentos, demorou? Fica comigo até o final do vídeo. Muitas pessoas estão falando pra mim aí no Instagram, me chamando nas redes sociais, falando que não recebem os meus conteúdos. Isso acontece porque, na maioria das vezes, essas pessoas nem são inscritas no canal. Se esse for o seu caso, considere se inscrever clicando no botão que tá aqui embaixo, se inscreva pra você sempre receber aí os nossos conteúdos. Aproveita, ativa o sininho também, que aí você já é notificado quando a gente postar um conteúdo novo e clique em curtir, pra que esse vídeo, que é de utilidade pública, possa alcançar o maior número de pessoas, combinado? Bom, o que que são os come-cotas, Danilo? Ó, o seguinte, come-cotas foi criado em 2004, quando aí o Brasil tava passando por uma crise ali e o governo precisava angariar mais recursos, né? Pegar mais dinheiro do contribuinte, ele criou o famoso come-cotas. O que que é o come-cotas, Danilo? Basicamente é uma antecipação de imposto de renda. Funciona assim, quando você investe em fundos de investimento, o governo não sabe quando você vai resgatar aquele seu investimento, né? E aí existe uma tabela de imposto de renda, que vai depender ali da categoria do fundo. Como o governo, ele não sabe quando você vai resgatar, o governo decidiu fazer uma coisa muito simples. Vamos cobrar antecipadamente dele o imposto de renda, e aí quando ele for resgatar, a gente só cobra a diferença. Olha só, o governo é muito esperto, não é mesmo? Então, come-cotas é uma antecipação de imposto de renda, ele é descontado no último dia útil de maio e de novembro, duas vezes por ano. Mas tem uma reforma tributária aí pelas minhas pesquisas, parece que eles estão querendo deixar só um desconto em novembro. Por enquanto, acontece em maio e em novembro, tá? E esse é um dos calcanhar ali de Aquiles dos fundos de investimentos, um dos motivos que me fazem não investir em fundos de investimento. É um vídeo que tá, que vai sair aqui no canal logo, logo, porque que eu não invisto em fundos de investimentos, em um dos motivos, já dando um pequeno spoiler, é por conta aí do come-cotas, tá? Mas Anilo, me conta aí, como que é descontado come-cotas? Vai depender da categoria desse fundo, né? Existem duas categorias, quando a gente tá falando de tributação, existem duas categorias pra esses fundos de investimento. Existem os fundos de curto prazo, né? Onde a alíquota de come-cotas será de 20%. O que são fundos de curto prazo? Em primeiro lugar, na nomenclatura do fundo, vai estar lá escrito que é fundo de curto prazo. Vou colocar aqui na tela, né, um print de um fundo, vai estar escrito, né? Fundo XPTO curto prazo. Então, esse fundo, ele tem uma alíquota de come-cotas de 20%. Só que fundos de curto prazo, só pra você entender o que são, tem um portfólio composto por títulos por investimentos de renda fixa, com prazo de até 375 dias para o vencimento, e o prazo médio da carteira é de 60 dias. Isso é considerado um fundo de curto prazo, portanto, a sua alíquota de investimento, a alíquota de imposto de renda mínima é de 20%, tá? Já o outro fundo são os fundos de longo prazo. Esses fundos de longo prazo, eles têm uma alíquota de 15% de come-cotas, que é a menor alíquota. Se a gente for olhar a tabela, começa com 22,5%, depois 20%, 17,5% e a menor alíquota 15%, beleza? Então, ou é 20% ou é 15%, você precisa olhar qual que é o seu fundo de investimento. Quais os fundos de investimentos que cobram come-cota? Fundos DI, fundos de renda fixa, fundos multimercados e fundos cambiais. Esses cobram come-cota. Quais os fundos que não cobram come-cotas, Danilo? Fundos de ações e todas as suas variações, né, que tem hoje fundos de ações long short, long buy, long only, long alguma coisa aí, Paraná, tem um monte de fundo. Mas se a categoria CVM lá for fundo de ações, não cobra come-cotas. Fundos de previdências e os fundos imobiliários. Esses fundos, eles não cobram come-cotas, beleza? Os únicos que cobram são os fundos DI, fundo de renda fixa, multimercado e os cambiais. Mas na prática, como que funciona a cobrança de come-cotas? Bora para trás do meu computador, fiz uma tabelinha aqui para a gente entender melhor como que funciona isso. Bom, é o seguinte, estou aqui com a tabelinha aberta, Então, vamos num exemplo hipotético aqui, que em janeiro você adquiriu, você investiu mil reais em um fundo de investimento. E você, com esses mil reais, você conseguiu comprar mil cotas. Ou seja, o valor de uma cota é de um real, beleza? Ótimo, beleza? Esse investimento foi rolando. Chegou em maio, você tinha mil cotas, só que agora o valor de uma cota não era mais um real, era um e vinte. Você teve aí uma valorização de vinte por cento nesse período. Seu investimento agora é de mil e duzentos reais. Teve valorização? Sim, aqui é um ponto importante. Se o fundo não se valorizou, se não teve valorização, se teve prejuízo, não tem come-cotas. A come-cotas só vai incidir ali no lucro, na renda, beleza? Então, beleza. Teve aqui, então, teve uma valorização de duzentos reais. Nesse fundo aqui, digamos que a alíquota de come-cotas seja quinze por cento. Então, a gente vai pegar quinze por cento de duzentos reais, nós vamos chegar aí em trinta reais, certo? Trinta reais. Ótimo, Danilo, trinta reais. Deixa eu colocar aqui em valor. Beleza, então o meu imposto que eu devo pagar, o imposto que eu devo recolher é de trinta reais. Só que não vai acontecer simplesmente de descontar aqui dos meus mil e duzentos trinta reais. Eu não vou ficar com mil e cento e setenta. Não. Vai descontar do quê? Da minha quantidade de cotas. Ou seja, trinta reais. Quanto que trinta reais representa das cotas, da quantidade de cotas? Como que eu chego nesse valor? Eu vou pegar os trinta reais e vou dividir pelo valor de uma cota, um e vinte. Aí eu vou chegar em vinte e cinco cotas. Então, no mês de junho, você não terá mais mil cotas. Você vai ter novecentas e setenta e cinco cotas. Você vai ter aí novecentas e setenta e cinco cotas. Repare que o preço da cota continua o mesmo. Aqui eu coloquei um e vinte e cinco, porque eu imaginei que tinha se valorizado. Mas digamos que ele continua o mesmo, um e vinte, certo? Logo, se a sua quantidade de cotas diminuiu, o seu patrimônio também diminuiu. Mas aqui eu estou simulando que de maio para junho teve uma valorização de cinco centavos. Então, você ficou aí com mil e duzentos e dezoito e setenta e cinco, tá certo? Você até teve um ganho aqui, mas por conta da valorização da cota. Se essa cota permanecesse nos um e vinte, no mesmo patamar, automaticamente você ia ter aí um patrimônio menor de investimento. Mil e cento e setenta, tá certo? Então, veja só, de um mês para outro, a quantidade de cotas mudou. A quantidade de cotas reduziu. Por isso o nome Come Cotas, porque essa tributação, ela reduz a sua quantidade de cotas. Eles reduzem a quantidade de cotas daquele fundo, beleza? Bora agora continuar. Então, passou aqui, já paguei imposto de renda. Então, continuou o balanço aqui. Vamos colocar aqui em junho, um e vinte e cinco. E aí, em novembro, ocorre o segundo pagamento, que é maio e novembro, como eu falei. Em novembro, a cota está a um real e quarenta centavos, tá? Só que agora, qual vai ser o parâmetro? O parâmetro não vai ser mais um real. O parâmetro agora de corte vai ser o quê? Um e vinte, porque foi o último pagamento. Então, um e vinte. De um e vinte para frente, teve valorização? A valorização teve, de quanto? De vinte centavos. Então, nós vamos descontar, nós vamos descontar essa valorização. Ou seja, vinte centavos vezes novecentos e setenta e cinco. Então, teve um ganho aí de cento e noventa e cinco reais. Qual que é a alíquota? Quinze por cento. Quinze por cento disso equivale aí a vinte e nove reais e vinte e cinco centavos. Então, eu vou descontar isso aqui, um e quarenta. Vou dividir vinte e nove e vinte e cinco por um e quarenta. É o equivalente aí a vinte e vírgula oitenta e nove cotas. Ou vamos arredondar aí, é equivalente a vinte e uma cotas. Ou seja, para dezembro, vinte e uma cotas. Aí, deixa eu copiar isso aqui, ó. Em dezembro, dezembro, você vai ter novecentos e setenta e cinco cotas menos vinte e uma. Bom, você vai ter novecentos e cinquenta e quatro cotas. Ou seja, o seu investimento aí, a sua quantidade de cotas, novamente diminuiu em relação à quantidade que você tinha no mês de novembro. Por quê? Porque ocorreu o come-cotas. Como eu falei no início do vídeo, esse é um dos pontos, assim, negativos do investimento em fundos de investimentos. Porque mesmo que não ocorra um fato que incida imposto de renda, qual seria o fato? O resgate. Mesmo não ocorrendo resgate, você paga imposto de renda para o governo. E isso foi uma forma que o governo encontrou de dar uma mordidinha ali no seu patrimônio antecipadamente. Deixa aqui para mim nos comentários. Você investe em fundos de investimento e viu esse desconto no seu extrato? Deixa aqui para mim nos comentários. Aproveita e deixa aqui quais os fundos que você investe. E também, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho e clicar em curtir, beleza? Quer trocar uma ideia comigo? Quer fazer uma consultoria de investimento com um consultor credenciado CVM? Me chama lá no Instagram, arroba eu, Danilo Silva. Vou deixar aqui em cima, vai aparecer aqui embaixo também. Me chama lá, a gente troca uma ideia, tá certo? Muito obrigado mais uma vez por você ter ficado até o final do vídeo. A gente se vê num próximo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí